E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Atomic Fighter Bomber, que é mais um simulador, vamos dizer assim, de bomba atômica, é bem interessante, é um jogo que você controla aviões e você tem que destruir veículos, né, em vez de cidades aqui, pode ver que tem aqui tanques de guerra, esses caminhões aqui, aviões também você tem que destruir, então é bem interessante, achei bem legal e meu recorde foi 10.800. Bom, eu tenho todos os aviões liberados aqui já e cada um deles tem um míssil a mais, uma bomba a mais do que o outro, essa que eu estou jogando é a versão paga, custa 5 reais e pouquinho, então tem tudo liberado, se você jogar grátis, vou começar aqui de uma vez, você só tem aquela fase original, o primeiro avião e você tem que fazer pontuações altas para você liberar outros aviões e outras fases, beleza? Então eu vou jogar aqui nesse da esquerda, você pode jogar também no touch, arrastando o dedo para controlar o avião e daí com o outro dedo você mexe para atirar ali e aqui você pode mexer normal, né, tipo controlar ali, joystickzinho e eu prefiro jogar assim, beleza? Então como é que funciona? Eu tenho aqui um míssil, né, esse avião só tem esse míssil e essa metralhadora, isso aqui atira, né, isso aqui é para derrotar mais aviões, helicópteros que a gente vai atacar ou veículos mais fracos também. Ele dá 5 tiros, ó, dá 5 tiros e daí você ao derrotar alguns veículos você consegue mais mísseis, né, e mais metralhadores, mais tiros disso aqui. E daí, por exemplo, eu posso usar um míssil só e eu tenho que esperar alguns segundos para carregar, ó, tá começando a vir os carrinhos, ó, já joguei aqui o míssil, vai explodir. Ai, logo que, nossa, já mandou logo um teleguiado, tá vendo que demorou um tempo para carregar? Então peraí, ó, joga ali, cai em cima dele, vai, 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 não, foi quase. Eu posso jogar assim também, ó, acho que agora vai cair em cima de alguém, pessoal. Fazer o teste dos dois, dois coelhos com uma caixa d'água só. E daí, ó, caiu aquele míssil ali, agora eu vou ter dois míssils para jogar, esse aqui é acumulativo, se eu não me engano, não sei se tem um limite, ó, joguei um, dois aqui. Ok, agora vai carregar ali. Ah, é um a mais só, beleza. Ah, não, dois, tá vendo? Carregou dois. Então, beleza, ó, joga um aqui, explodir, joga mais um, esse aqui eu vou errar, certeza. Acertei, boa. E aquilo ali, galera, é HP. Quando vem a cruzinha para encher sua vida, que eu perdi de HP, né, porque eu tomei uma missaiada nas costas ali, né. E daí se aparecer um coraçãozinho, ah, errei. O coraçãozinho, pessoal, é a vida, você tem duas vidas. Opa, boa. Opa, mais um míssil. Joga aqui, joga aqui, acerta ali, beleza, boa. Agora tem três, ó, tá vendo? Vai acumulando, isso aqui é bem bacana. E daí com o tempo, começam a viver, ó, tá vendo? Veículos mais poderosos, ó. Aqui tá vendo esse tanque de guerra. Tem aquele outro caminhão ali que joga esse míssil, né, sei lá, com essa metralhadorazinha. Ó, agora sim, tá vendo? Eu vou ter seis tiros agora dessa metralhadora aqui. Eu vou usar ela, inclusive, ó. Tá vendo? Agora tem seis. Sai, bicho! Não! Isso aqui é o limite do mapa, pessoal. Olha o helicóptero ali, ó. Tentar atirar nele, ó. Boa! Tem sete agora. Boa. Sai, misslegiado! Ai, socorro! Isso daqui, pessoal, eu não sei... Oi, não acertei. Ah, é, eu vou jogar os três aqui, ó. Chuva! Nossa, eu tinha dois. Isso aqui eu não sei o que é, quer ver, ó. Opa, mais um míssil ali. Ai, ai, ai. O engraçado é que esses canhões não tão me atirando, né? Esse tanque de guerra aí. Peraí, joga aqui. Errei. Nossa, tem que pegar o time, pessoal. Mas isso aqui eu não sei o que é, ó. Quem souber aí, comenta falando se esse é tipo um sinalizador. Sei lá. Jogou ali, agora foi. Boa! Opa, moleque! Isso aí. E lá em cima eu não cheguei aí ainda. Vamos subir até ali? Pra ver... Enfim, o que tem aqui nas nuvens. Se tem alguns outros tipos de inimigos. Se ele desce. Deve ter algum limite aqui também, né? O bicho sobe, hein? O bicho sobe bastante. Ah, o limite aqui, ó. Ele vai voltar sozinho, ó. Ele desce sozinho. E vamos fazer aqui, então, um ataque com a Mikasa. Eu quero pegar outro avião. Vou soltando aqui esses mísseis. Olha só, olha só, olha só. Pum! Só que eu tenho três vidas, né? E vocês viram lá no início que o meu recorde... Eu quero morrer mesmo, tá, pessoal? O meu recorde... Ô, o ataque com a Mikasa não acerta eles, não? É porque eu preciso de dois aqui. Ah, tá. Eu precisava de dois ataques. Então, esse aqui eu fiz 4.700, mas o meu recorde foi 10.000 e pouquinho. Eu não vou mostrar todos os aviões, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o avião aqui do meio, beleza? Que é o branquinho. Ele tem... É... Todos os mísseis que... Enfim, o vermelho e o verde tem mais um extra aqui. E depois a gente pega esse último avião aqui, que tem tudo, beleza? Todos os mísseis e todos os ventiladores, beleza? Então, eu vou na fase aqui do meio. Agora vai ser mais difícil, né? Porque ela tem esses obstáculos aqui, ó. Mas a gente vai tentar... Beleza. Ah, ok. Ah, achei que fosse mais próximo. Mas não são, não. Olha que libera. Ah, talvez eu tenha que... Olha só, um monte de peça de avião. Ah! Como assim? Calma aí, calma. Pera aí que eu peguei o errado. Desculpem. Eu selecionei só a fase, só, mas eu não selecionei o avião, não. Aqui e aqui. Agora vai. Oh, achei até estranho. Falei, ué? Como assim? Tava indo com o avião vermelho ali, ué? O avião vermelho é o início. Aí, agora sim. Agora eu gostei. E... Eles são infinitos? Eu tenho que pegar eles. Eles não são infinitos, não. Mas olha só, tudo destruído aqui na fase. Talvez eu tenha que pegar, derrotando o... Nossa, ele é rapidão. Oh, meu Deus. Isso aqui é parede, meu Deus do céu. Beleza. Peguei mais um. É, isso aqui são as mesmas coisas. Olha aqui as partes de aviões quebrados ali, ó. Sem coçar na árvore. Na árvore tem como. Beleza. Eu tenho que achar agora os veículos. Eu acho que os veículos são tudo da esquerda, né, pessoal? Ah, isso aqui... Eles vêm tudo daqui, ó. Isso aqui é tipo um túnel que tem ali. Vocês viram? E aqui em cima eu não sei o que é. Vou tentar ver aqui agora. Vamos ver o que tem aqui em cima. Olha só, cara. Tem tipo assim... Mais aviões destruídos aqui. Que doideira. Ah, aqui também sai veículo. Opa, beleza. Isso aqui são tipo túneis. Nesses túneis saem esses veículos. Aê! Caiu um missão novo. Boa! Já caiu um missão novo ali. Só que isso aqui... Eles não são... Isso aqui não são infinitos, né? Beleza. Mas como é que eu uso? Ai, caramba! Que isso? Choveu alguma coisa aqui. Vocês viram isso? Rapaz, esses aqui são mísseis normais, então, ó. Vai. Ó! Isso aqui é teleguiado. Tem algum veículo ali em cima? Uh! Caramba! Isso aqui é um mísseis teleguiado, gente. Que da hora. Mas será que ele só pega voador? Ou não? Acho que sim, olha lá. Eu não consigo clicar nele se não tiver. Isso aqui é pra veículos voadores. Interessante, interessante. Calma aí. Nossa senhora. Eita! Não! É difícil demais. Tá, então se tiver algum voador... Olha só, olha só, olha só. Meu Deus! Agora sim, eu posso pegar o normal aqui de novo. Ah, mas eu vou morrer aqui. Eu sabia que ia morrer, cara. Eu tava num... Tinha que subir um pouquinho mais. Então, beleza. Aqui embaixo também tem, né? Os veículos passando, ó. Boa! Meu amigo! Olha só, cara. Sai os outros mísseis juntos, galera. Que da hora! Que da hora! Gostei! Ele não sai só aquele míssilzinho, não. Sai aquele míssil, mas um monte de foguetinho atrás que acertam também. Olha, então tá vendo? Esse aqui só dá pra usar... Nossa, olha perfeito! Só dá pra usar esse de baixo aqui, né? O de cima, na verdade. Esse que eu vou pegar aqui agora. Com... É... Com veículos voadores, né? Com aviões, helicópteros, enfim. O que aparecer no alto aqui, a gente usa. Olha, eu vou acertar nada. Isso aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa. Beleza? Alto aqui. Isso aqui é mais fraquinho, esse veículo aqui. Ele morre, inclusive, com um desse aqui também, ó. Ah, se ele usar, né, meu camarada? Vai, usa, usa. Isso aqui é o... Aê! Oi, não acertou. Quer dizer, não matou. É, não foi de um. Aê! Boa! Qual é, rapaz? É? Eu também tenho um míssil. Nossa, toma na cabeça. Tomou vocês, dois! Beleza, beleza. Calma aí. Calma aí, HP. Olha só, vou fazer um estrago. Eu vou aqui... Opa, olha ali. Uh, vai, dá a voltinha nele e pega de novo. Vamos usar tudo aqui, então. Se um não acertar, os outros sempre acertar. Mentira, que eu vou perder todos... Mentira. Aí, vai! O de baixo! Não! Vou ficar segurando ele aqui, pessoal. Caramba, ele é igual papel. Vai, acerta, jovem! Nossa, nada que acertar, rapaz. Puxa mais pra cá. Ah, os míssil perderam até a força. Isso! Boa! Boa, moleque! Oh! Não! Boa! Calma aí, solta aqui, solta aqui. Solta aqui. Show demais, show demais. Bom, então eu curto muito com o seu apoio pra deixar o like aí, né? Esse jogo não foi grátis. Esse jogo aqui foi pago. Então, ai, droga. Opa, peguei mais um. Opa! Então, né? Dá aquela moral aí, porque... Eu tô pensando também em trazer outros jogos. Esse aqui, na verdade, tem a versão grátis, né? Que é a versão que eu vou deixar pra vocês aí, que quiser jogar. É... Mas... Tô pensando em trazer também alguns outros jogos legaizinhos, né? Que são pagos, né? Pra Android e tal. Pra vocês conhecerem, porque só jogo grátis, assim, né? Nem todo jogo grátis é bom, né? Porque, na real, nem todo jogo pago também é bom, né? Mas, enfim. Tem muitos jogos grátis que a pessoa faz meio que de qualquer jeito, sabe? Só pra ter um monte de propaganda. Então, eu acho que jogos pagos, assim, seria mais interessante, às vezes, trazer. Mas se tiver versão grátis, é claro, né? Que eu vou trazer pra vocês a versão grátis. Óbvio. Agora, esse aqui, tô gravando pago, mas tô mostrando. Boa! Tô mostrando a versão... Paga, né? Mas aí, na descrição, está a grátis. Nossa, até buguei pra falar tudo. Tô com muito míssil, vai! Boa, 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 boa. Isso aí. Pega mais um míssil aqui. Vai, 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 vai. Mais esse aqui, boa. Tem mais um. Já vou chegar como aqui, ó. Poxa, nem sempre sai o... Ué, eu não entendi muito bem, então, não, né? Não, eu não entendi. Por que que tava sendo aqueles tirinhos naquela hora, sabe? Agora não tá saindo, não, aqueles mísseizinhos atrás. HP aqui, beleza. Ai! Tá bom, troleu ou não? Eu bati meu recorde, é o que eu queria mesmo. Meu recorde foi batido. Pra cá também tem túnel? Deixa eu ver. Nessa região aqui deve ter, né? Ah, aqui também tem, ó. Estão todas as partes do mapa aqui. Meu Deus! Meu Deus! E errei tudo ainda por cima. Ok. Tá, vamos lá. Eu amo isso aqui. Agora foi. Não foi, agora vai. Boa, moleque. E... Bom, eu queria acabar porque eu quero ir no último avi... Ué, não acabou não. Eu quero ir no último avião, pessoal. Eu quero ir no último avião logo. Pra gente ver todos os mísseis. E ver a explosão mesmo acontecer. Então, vamos dar aqui um ataque kamikaze, né? Nesse carrinho aqui. Uuuuuh! 16 mil foi meu novo recorde, tá vendo? New high score. E vamos voltar aqui e pegar a outra fase agora. E também o último avião que tem todos os mísseis. E deixa o like se tiver curtindo esse vídeo, hein? Joguinho bacaninha. Ok. De novo aqui o da esquerda, que é o que eu tô gostando de jogar mais. E agora sim, todos os mísseis aqui, pessoal. Olha só. Esse aqui tem uma ponte. Ui, cara. Essas bombas aqui. Esse aqui é um míssel atômico. Pode ver a fotinha dele aqui e o símbolozinho. Esse aqui consegue destruir o... A ponte? Acho que não, né? Não, eu passo até direto. E eu passo direto dela. Eu acho que não. Vamos fazer um teste. Pior que eu passo. Pior que eu passo. Nossa, só tem um monte de coisa. Eita, já... Nossa, ferrou muito aqui. Essa aqui vai ser complicada que eu vou ter que ficar dando voltas. Olha um íguluzinho ali embaixo, que da hora. Tá, vamos tentar aqui por cima mesmo, pessoal. Que eu acho que vai ser mais fácil, né? Que por cima não vai ter tanta coisa pra eu ficar me esquivando, né? Cadê os veículos? Aqui um já. Boa. Boa. Eu quero que caia um míssil. O míssil tá na hora. Então, calma aí. Dá a voltinha. Boa. Aê. Nada ainda. Caramba, já começa com 32 isso aqui. Agora que eu vi, ó. É infin... Meu Deus! Olha que louco. Esse aqui é uma trilhadora, cara. Ela é infinita. Rapaz, peraí. Boa! Olha isso que da hora. Esse aqui na real tem ele... Ah, não. Sai. Eu tenho que voar mais raso do que sim, ó. E usar, ó. Opa! Da hora, galera. Para de correr atrás de mim, míssil. Isso. Oh! Ah, é? Ah, é? Então vem, então. Então vem, então. Ah! Que imbecil, cara. Ele se matou. Vamos ver se tem algum avião voando aqui. Não, não tem. Se tivesse, né? Clicando aqui, sairia o míssil. Cara, olha só que míssil chato, ó. Peraí que eu preciso... Peraí que eu preciso... Isso aí, explode no chão aí. Vai, 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 vai. Boa! Ai! Boa, 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 boa. Sai daqui, meu irmão. Nada voa. Ah! Aê! Uh! Peguei a bomba atômica, moleque! Peguei a bomba atômica, bomba do teste! Preciso que apareçam alguns veículos aqui da hora, pessoal. Mas, ó, vamos ver se aqui tem. Não tem nada voador. Os caras não estão vindo atrás de mim. Tinha que ter, tipo, um modo de estre... Ah, tem sim. Estava mais alto. Ué, tão alto assim? Ah, o helicópterinho estava vindo lá de cima. Caramba, cara. Então, beleza. Vamos tentar usar aqui agora a bomba atômica, né? Esse míssil atômico aqui. Vamos ver a explosão dele. Vai ser aqui mesmo. Meu Deus! Caramba, cara. Que da hora. Meu amigo. Ele explode tudo ali. Caramba, pegou todos os veículos. Que louco. Então, esse tirinho aqui, ele é infinito também. A metralhadorazinha, ó. Tem metralhadora zona, na verdade, né? A metralhadorazinha é nada. Isso aqui é o que eu... É o míssil também que você joga no chão. Não é o do... Tá ligado, ó. Nossa, joguei tudo e acertei nada. Beleza, pelo menos que eu sou bom de mira, né, pessoal? Mas tá bom. Esse aqui agora eu consegui. Trezentos e... Três milhões e... Sei lá quanto que é. Trezentos mil e cem. Trezentos e... Nossa, tô falando errado os nomes. Trezentos e cem mil. Beleza. Ô, ô. Boa, cara. Em cima dele. Eu queria mais uma... Mais uma bomba atômica, galera. Só mais umazinha. 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 Uma... Uma bombinha atômica, cara. Ó, fazer um ataque com a minha casa aqui diferenciado, ó. Na real, eu não quero me matar. Eu quero fazer isso aqui, ó. Boa. Isso. Ah, mas enfim. Não matou o que eu queria. Não explodiu o que eu queria. Ó, será que vai cair em cima dele? Um vai. Um vai. Nossa senhora, hein. Boa, moleque. Calma aí. Bom, vou tentar pegar aqui uma outra bomba atômica, pessoal. E daí eu volto, beleza? Pessoal, olha que louco. Agora que eu tô reparando, quando você tá com pouca vida, o avião fica saindo faísca. Olha só. O avião tá faiscando ali. Isso aqui, realmente, não sei. Achei que me ajudaria agora com pouca vida. Mas, não. Me fez eu morrer ainda. Bom, eu tenho mais uma vida só, pessoal. Agora tá perigosa a situação aqui. Vai. Sai, meu irmão. Nossa senhora. Pera aí. Usa isso aqui neles. Ó, tá indo no chão também. Eles vão... Ué. Será que é porque eu tava muito alto, então? Oxe, não. Calma aí. Vai, pega ali. Nossa, otário. Vocês viram? Pegou o tanque aqui embaixo, é. Entendi. Foi nada agora. Sai daqui, rapaz. Olha isso. Que coisa chata. Beleza. Explode ali. Vamos matar um aqui que é bom ou nada, hein. Joga vários mísseis aqui. Shoot me isso. Ok. Beleza. Nossa senhora, errei. Errei. Errei tudo. Beleza. Vai, vai, vai. Ah, moleque. Aí, pessoal. Apareceu mais uma bomba atômica ali. Finalmente. Agora eu posso pegá-la. Nossa, não devia ter explodido. Mais uma, duas. Eu tô tentando acumular aqui vários veículos pra poder, enfim, fazer esse teste, essa explosão. Sai daqui, aviãozinho. Vou usar tudo aqui. Vamos usar uma aqui já. Vamos ver se explode tudo ali. Olha, cara. Explode tudo. Explode tudo. Você viu que explodiu? Ali na frente também. Caramba. Deixa acumular vários aviões aqui, pessoal. Vários aviões não, né? Vários veículos. Ele só acumulou. Vamos jogar um aqui. Não tantos assim, mas vamos ver se vai explodir tudo. Cara, explode tudo. Caramba. Aqui da frente ele não explodiu não, mas enfim. Ah, não. Meu Deus. Será que explode também helicópteros? Vamos fazer um teste aqui. Vem. Eu só preciso que o helicóptero venha pra minha tela, né, helicóptero. Olha aqui. Explode até helicóptero, cara. Meu Deus do céu. Que viagem. Nossa, errei isso aqui. Então usa tudo. Nossa, pega tudo. Galera, olha meus pontos. Olha meus pontos. Ai, ai, socorro. Vou morrer. Meu Deus. Olha essa chuva aqui. Sai. Boa. Mais um míssil. Acerta o helicóptero, cara. Nossa, não pegou nenhum. Eu acho que a Laura bugou, pessoal. Ele não pega helicóptero, não. É, quer dizer, não pega tanque de guerra, não. Ele só pega avião. Ok, cara. Que louco. Será que eu consigo sentar isso aqui? Vamos lá. Cai, 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 cai. Ah, ha, ha, ha. Nossa senhora, ele enchei a vida até, pessoal. Da hora, da hora. E bati muito meu recorde, né. Bati demais meu recorde. Já pega mais um aqui, beleza. Nossa, agora é bomba atômica. Seria legal, hein. Seria bacanuda. Calma aí, calma aí. Pera aí. Explode ele aqui. Não, explodiu. Vai cair em cima dele, cair em cima dele. Não vai cair em cima dele, não. Ah, é? Então agora você vai perder, meu irmão. Boa. Bom, galera, então é isso. Isso aqui é o Atomic Fighter Bomber, né. E é isso. Quem quiser jogar, tá na descrição aí a versão grátis. Eu não sei se tem pra IOS. Se tiver pra IOS, vai estar também na descrição. E obrigado pelo apoio. Vamos finalizar aqui no ataque com a Mikasa, ó. 1, 2, 3 e... Bum! Não, não. Olha só. Que, sério mesmo? Eu bati no veículo com o Kamikaze. Ah, tá. Que estranho. E não faleci. Que viagem. Então, é isso aqui, ó. Vai! Bum! Um beijo, um queijo, um abraço, até mais. Fui!